Que cumprirá a promessa que eu te ouvi O meu coração batiste e alegrou Pois eu sei tu, eu sei é Meu Deus amuda, meu Deus amada Meu Deus amada Meu Deus amada Que ele te ama Que ele te ama Tudo bom Eu te seguirei Muita do que a me for Eu te amarei Com conta minha porta Com minha guardiola Não importa a luz O amor que gosta Não me importa a luz Não importa a decepção É o que é que eu sei, é que se louvar a Deus Quando o Senhor me nasceu